Poc, 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 poc E tô aqui imaginando tudo que a gente pode fazer Tô sentando e rebolando, mas é uma noite de prazer A gente mora bem pertinho, tem o mesmo DVD E tô vindo pra cá novinha, mas é uma noite de prazer Bota a mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede comandade toda a porta e porta E que eu te deixo forte Pede comandade toda a porta e porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte E toque a porta e porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede comandade toda a porta e porta A mãozinha na parede que eu te deixo forte Pede comandade toda a porta e porta Tira! 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 T